Olha, a Prefeitura de São Paulo em parceria com a Associação Ampara Animal promoveu uma ação na região central da cidade com aproximadamente 60 cirurgias diárias para a castração de cães e gatos. Os atendimentos foram feitos em um ônibus totalmente preparado e equipado pela Ampara Animal. Vamos ver. A gente está aqui em uma ação muito incrível da Ampara em parceria com a Prefeitura, aqui no Atende 2, atendendo os moradores de rua, os animais dos moradores de rua e os animais do entorno, da comunidade, que precisam de atendimento clínico, que precisam de castração. A Ampara se preocupa com essa parte preventiva, então a gente está aqui para fazer a esterilização dos animais, além da sensibilização da população e fala também sobre a adoção dos animais. Então são os três pilares que a Ampara mais aborda, por conta de tudo que a gente vê nas ruas. Animais castrados, eles não sofrem nas ruas. Então isso é muito importante, é uma ação maravilhosa. O pessoal de toda a região está vindo para cá, a gente divulgou nas mídias sociais, a Prefeitura está divulgando. Então o intuito é atingir o maior número de pessoas possível, para cuidar do maior número de animais possível. Então a gente está super feliz com essa ação, maravilhosa. A gente espera que mais ações como essas aconteçam. Semana que vem a gente vai estar também no Atende 3, fazendo a mesma ação. E o intuito é fazer todos os meses essa ação, para conseguir cuidar do maior número de animais possíveis. Então a ideia é que a gente consiga atender esses animais em várias regiões do país. É a ação voltada para moradores de rua e pessoas de baixa renda. Então eles vêm, a gente pede para vir um dia antes, para agendar o horário, para explicar sobre o jejum, tudo direitinho. No dia eles chegam, fazem o cadastro, pegam uma fichinha, a gente pesa, confere se o animalzinho está de jejum, porque é muito importante. A gente pesa, puxa a medicaçãozinha, faz a anestesia deles e aí depois eles já entram para a cirurgia para fazer a castração. E aí depois a gente orienta todo o pós-cirúrgico, a gente já dá algumas medicações para os proprietários. Então a gente já entrega a medicação cortada, indica de quanto tempo tem que dar. É muito importante a gente ter o controle populacional dos animais, a gente evita animais de rua, animais abandonados. Além disso, castrando a gente previne uma série de doenças. Então as cadelinhas podem ter câncer de mama, os machinhos podem ter aumento da próstata, mas principalmente para diminuir o número de animais de rua. Fiquei sabendo aí através da minha esposa, né? Que devido a circunstância dos momentos eu quase não paro em casa. Aí hoje a gente cobrou cedo, um agendamento aí, a gente foi feito, agora está sem esperar para ser atendido. Mas é uma ação legal, é bom para todos. É um que você, tipo, vê o bem e sabe o seu animal também, né? Que pega algum tipo de doença e às vezes você não tem condições, então tem mais filhotes e é difícil hoje em dia doar. Porque você pega amor por eles e quando tem uma hora que você tem que se desfazer dela, aí dói, né? Pois é, pessoal, aproveita essa oportunidade aí, porque se você for levar numa clínica algo particular, vai ter um gasto e tal. É, vai ter que pegar onde, se localizar de casa, vai ter que pegar onde, metrô, não sei, de repente. E aqui não, tudo perto, gratuito, show, corre aí, de boa. Que bacana, né? O trabalho da Amparo Animal, não é mesmo? Um beijo muito especial para vocês e para todos os veterinários e voluntários que participaram desta ação tão bonita e importante.